E três pessoas foram presas por tráfico de drogas na região de Presidente Prudente. Vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está na rodovia Raposo Tavares. Nakato, bom dia pra você. Como foram as ocorrências? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, foram duas ocorrências aqui na rodovia Raposo Tavares, né? Principal ligação dos estados de São Paulo e também o Mato Grosso do Sul. Na primeira ocorrência, uma mulher de 31 anos foi flagrada aí, transportando 17 quilos de maconha. E olha, tinha maconha e escanque também, viu, que é um tipo aí mais concentrado da droga. Ela viajava num ônibus que foi abordado pela fiscalização e o entorpecente encontrado em duas malas eram mais de 30 tabletes de maconha. A mulher, que é moradora de Fortaleza, no Ceará, disse aos policiais que não sabia que transportava o entorpecente. Ela disse que fez um programa com um homem. Como ele não tinha dinheiro pra pagar, acabou aí entregando as malas pra ela como forma de pagamento. Hoje à tarde, ela deve passar por audiência de custódia. A segunda ocorrência foi nesta madrugada, também aqui na rodovia Raposo Tavares. Durante fiscalização, os policiais abordaram um carro com placas de barueri em São Paulo. Os dois ocupantes bolivianos, um homem de 42 anos e uma mulher de 36 anos, eles se complicaram a dar explicações aos policiais sobre o motivo da viagem. É o que eu sempre digo, né? O sintoma da ilegalidade. Os policiais, então, foram revistar o veículo e encontraram escondido sobre o banco traseiro ali crack e também cocaína, totalizando 4 quilos de drogas. O homem disse que receberia aí cerca de 2.500 reais para entregar essas drogas em São Paulo. Esse casal também vai passar por audiência de custódia. Jéssica. Tá certo, Nakata. Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho.